Pessoal, o governador de São Paulo, Taciso de Freitas, acaba de agir contra Lula, mostrando que em São Paulo, o governo do petista não vai conseguir acabar com os bons legados deixados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Vejam só isso, o governador de São Paulo, Taciso de Freitas, acaba de anunciar, através das suas redes sociais, um plano que vai editar o decreto de Lula, que acabou com as escolas cívico-militares, instituído pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Pessoal, e ainda mais, de acordo com Taciso, ele vai ampliar ainda mais essa modalidade no Estado. Esse anúncio do plano de Taciso, surge como um aceno ao ex-presidente Jair Bolsonaro, e uma grande derrota para Lula, após a semana de abalos na relação entre o governador paulista e o ex-presidente. Pessoal, vou ler aqui um trecho do que Taciso disse, abre aspas, Fui aluno de colégio militar, e sei da importância de um ensino de qualidade, e como é preciso que a escola transmita valores corretos para os nossos jovens. O governo de São Paulo vai editar um decreto para regular o seu próprio programa de escola cívico-militares, e ampliar a unidade de ensino com esse formato em todo o Estado, complementou o Taciso. Então, pessoal, Taciso de Freitas anuncia a escola cívico-militares em São Paulo, após Lula encerrar o programa de Bolsonaro. A oposição acaba de anunciar uma forte ofensiva contra o ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, após ataque do magistrado contra milhões de eleitores que votaram no ex-presidente Jair Bolsonaro. Pessoal, o deputado Nicolas Ferreira acaba de informar que a oposição vai pedir o impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, na noite de ontem, 12, Barroso participou do Congresso da União Nacional dos Estudantes, e durante discurso disse que, abre aspas, nós derrotamos o bolsonarismo. Pessoal, no seu perfil no Twitter, o deputado Nicolas Ferreira anunciou que a oposição entrará com processo de impeachment contra Barroso por cometer crime de exercer atividade política partidária. Previsto no artigo 39 da Lei 10.7950, Nicolas concluiu que, abre aspas, se por um milagre houver justiça nesse país, a perda do cargo é inegável. Pessoal, quem também expôs sua indignação com essa fala de Barroso foi o deputado Carlos Jordi. Ele também anunciou seu apoio ao pedido de impeachment, abre aspas, isso é normal, escrachou de vez. Imagine o ministro do STF dizendo numa palestra que eles derrotaram o lula petismo. Então, pessoal, e para concluir, a deputada Bia Kicis engrossou o couro, abre aspas, O ministro do STF e do TSE, Barroso, afirmou em evento da UNE, que venceu o bolsonarismo, em evento político partidário, confessou que atuou contra uma força política gravíssima. Nós da oposição entraremos com pedido de impeachment. Então, pessoal, a oposição vai pedir impeachment de Roberto Barroso. O pessoal acabou de ser confirmado pelo site Metrópolis que o coronel da Polícia Militar do Distrito Federal, Jorge Eduardo Naime, que está preso a mando de Alexandre de Moraes, foi encontrado desacordado na cela onde está preso, nas instalações da PMDF, e acabou sendo levado a um hospital. Na noite desta quinta-feira, 13, o coronel Naime, que possui um filho deficiente, que precisa muito da companhia do pai, estava de folga no dia das manifestações em 8 de janeiro, mas, mesmo assim, foi até a esplanada, prendeu manifestantes e acabou sendo ferido por Rojão. Logo após, ele foi detido no âmbito das investigações sobre possível omissão ou conivência de autoridade sexual, segundo os seus familiares. Ele foi atendido no hospital de base e liberado ainda nesta manhã. O Metrópolis apurou que o oficial foi encontrado caído inconsciente, com um armário sobre ele. O móvel foi retirado e Naime foi atendido no local. Ele recobrou a consciência e não tinha sinais de lesões nem fraturas. Inicialmente, foi levado, por volta de 4 horas, a um hospital de convênio, mas, por se tratar de detento, teve de ser levado ao hospital de base, que é público. Ele voltou ao batalhão, onde está detido poucas horas depois. Então, na sexta-feira às 7, Naime completou 5 meses preso. Um dia antes, Alexandre de Moraes negou o pedido de liberdade feito pela defesa do coronel. Então, pessoal, preso pelo 8 do 1, coronel Naime é achado desacordado e vai ao hospital.